A última madrugada ficou marcada por dois assaltos a uma bomba de gasolina e a um posto dos CTT em Gondomar. A GNR procura os suspeitos. Os dois furtos terão acontecido em muito pouco tempo. O primeiro teve lugar neste posto de combustível, em Fânzeres. O alerta para este assalto aconteceu por volta das 4 horas da madrugada. Três homens encapuzados entraram nesta loja de conveniência e roubaram tabaco e raspadinhas. O prejuízo não é, até o momento, calculável. Depois houve um outro furto nos CTT de Rio Tinto. Desconhece-se o que os ladrões roubaram do posto dos Correios. Há ainda um registro de pequenos furtos em São Cosme, também no concelho de Gondomar, Sobrado já no concelho de Valongo e em Santo Tirso. A GNR investiga todas estas ocorrências e tenta determinar se se trata do mesmo grupo, uma vez que todos os furtos aconteceram na mesma madrugada.